Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Galera, desculpe aqui o cenário de cara Eu estou fazendo uma reforma geral aqui aonde eu gravo, pintando, dando uma ajeitada, então não estou em fundo Estou arrumando realmente aonde eu gravo porque estava muito bagunçado e estava dificultando demais eu fazer as gravações então estou dando uma grande arrumada aqui e por esse motivo eu estou tendo dificuldades de ver o jogo esse final de semana eu não sei se eu vou conseguir ver muitos jogos mas neste sábado, entre uma atividade e outra eu consegui ver um dos quatro jogos que tivemos neste sábado na verdade eu estou gravando agora e está dando ainda um jogo do São Paulo contra o Grêmio mas eu não estou conseguindo ver, óbvio, porque eu estou gravando agora vou até ver depois os melhores momentos, eu deixei gravando, vou dar uma olhada deixei também o jogo, se eu não estiver enganado, acho que do Atlético Paranaense do Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense eu também deixei gravando e depois eu vou dar uma olhada, mas o jogo que eu vi na íntegra foi Fluminense e Ceará e é desse jogo que eu vou fazer aqui meus comentários, vou fazer a minha resenha diferente um pouquinho do que eu estou acostumado, né? sempre com o meu fundo aqui do resenha mas o que vale é o papo então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense e você, meu amigo torcedor do Ceará do Vozão eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários entre no nosso WhatsApp que é o 022-99-2254-512 está aqui embaixo na descrição do canal e se você quiser ajudar o canal a crescer também aqui embaixo de azul você pode se tornar membro do canal vamos lá galera bom, vou resumir tá, vou resumir ah galera, eu sei que a luz também não está legal eu estou fazendo o vídeo no improviso, tá? tá no improviso não sei se o meu rosto está parecendo legal se está muito iluminado desculpa, mas é que está no improviso então vamos lá galera é... primeiro o Ceará jogou mais pra mim o Ceará foi melhor os dois tempos pra mim o Ceará foi melhor o Fluminense fez o gol e parou de jogar o Fluminense, está acontecendo isso o Fluminense não é a primeira vez do Fluminense fazer o gol e abrir mão do jogo o Fluminense fez isso fez o gol o gol saiu, deixa eu até dar uma olhada aqui deixa eu ver, ó o gol do Luiz Henrique saiu aos 13 minutos do primeiro tempo um golaço por sinal sistema defensivo do Ceará marcou ali que eu digo isso, né linha da grande área acaba sendo mais ou menos uma marcação pros times o lateral direito ou esquerdo fica na ponta da grande área aí os zagueiros e o outro lateral na outra ponta ou seja eles marcam o meio e dão o corredor pro adversário se o lateral ou o atacante do adversário for um cara que saiba cruzar bem a bola vai causar um problema danado pro sistema defensivo o Ceará no lance do gol é... fez isso deu a lateral e marcou pelo meio o... o... o cruzamento Danilo Bacelos foi veio afeito o garoto foi cabeceou acho que ele deu um pouco de sorte também a bola acabou entrando 1x0 a partir daí o Fluminense parou de jogar parou simples parou de jogar e o Ceará foi pra dentro foi jogando foi jogando foi jogando foi tentando foi lutando foi procurando foi criando variando pra um lado pro outro o Vina né fazendo uma boa partida na verdade uma grande partida que ele jogou muita bola o Ceará dominando o jogo dando o ritmo ao jogo e o Fluminense marcando sentadinho no seu 1x0 e por mérito o Ceará acabou empatando lá numa bola jogada dentro da área um tumulto generalizado eu não sei se foi contra se não foi o que a gente sabe é que o Ceará mereceu porque jogou o Fluminense jogou 15 minutos um pouco depois abandonou o jogo só deu o Ceará o tanto que se você pegar a estatística parceiro estatística você pega ali o Ceará chutou 17 vezes o Fluminense chutou 6 6 o Neto chutou 6 vezes jogando em casa então não tem como não dá nem pra torcer do Fluminense falar ah não não foi bem assim foi assim o Ceará foi melhor só que daqui a pouco eu vou vou dar o meu ponto de vista do porquê que o Fluminense conseguiu empatar conseguiu empatar porque o time do Ceará é muito gente boa sim não gosta de ver ninguém sofrer o time do Ceará não gosta de ver ninguém sofrer não gosta de ver ninguém perdendo em casa e falou pô acho não é justo o cara está jogando em casa vamos deixar eles empatar porra mas vamos lá e o Ceará chegou lá no seu gol empatou aos 42 mais ou menos acho que foi isso deixa eu dar uma olhada aqui é aos 42 o Hudson estou dando até ali dando uma olhada foi dado para o Hudson o gol contra justo justo o placar do primeiro tempo 1x0 volta o segundo tempo Fluminense continua não jogando nada o Ceará dominando e dando as cartas o jogo estava no ritmo do Ceará não no ritmo do mandante e o Fluminense estava dançando conforme a música só que quem estava botando a música era o time do Ceará o Ceará foi 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 tentando foi tentando foi tentando até que o gênio da bola o grande zagueiro o Fluminense acha que dá para sair jogando irmão eu vou falar de novo esse negócio de sair jogando não é para qualquer um não é qualquer zagueiro que saiba fazer e nenhum dos zagueiros do Fluminense tem essa capacidade vamos ser honestos porra pelo amor de Deus eu acho que foi o digão se eu não estiver enganado é pior ainda é ego pode voluntarinhoso muita raça é bom na cabeça pô mas com a bola no chão pô não dá bicho não dá aí foi lá deu um molengo tengo vira tomou a bola tirou do goleiro e puff caixa 2x1 merecido que o Fluminense não estava jogando nada quer dizer estava até jogando mas jogando de acordo com o que o Ceará fazia acontecer e o Ceará dominando o jogo a caráter o jogo a caráter do Ceará o Fluminense foi pra dentro perdendo em casa vai pra dentro meio desorganizado mas foi pra dentro e deu espaço pro Ceará o Ceará fez o gol aos 78 minutos 78 minutos dali 45 55 65 75 aos 30 32 33 minutos mais ou menos do segundo tempo o Ceará fez o segundo merecido como eu falei o Fluminense foi pra dentro o Fluminense foi pra dentro foi tentando conseguir o seu empate e deu espaço pro Ceará como eu falei aí é o ponto que eu vou chegar o jogo estava na mão do Ceará na mão na mão era só manter que a vitória estava no papo ao Fluminense abre espaço o Ceará encontra uma facilidade grande de chegar na área facilidade grande chegou com um número maior de jogadores tocando a bola com facilidade os jogadores do Fluminense não estavam marcando o Ceará o Ceará chega dentro da área jogador do Ceará pra fazer o gol dá de 3 dedos foi um recurso que ele encontrou deu de 3 dedos será que precisava? sei mas deu de 3 dedos chance pra fazer gol chance pra fazer gol aí chutou bateu lá na zaga no goleiro sei lá em quem foi o Fluminense me pega o contra-ataque no contra-ataque o Fluminense empata aí eu vou dizer aquela máxima quem não faz leva o Ceará tinha muita facilidade pra fazer o terceiro gol o Ceará eu acho que percebeu que estava tão fácil que a qualquer momento ia sair o terceiro gol ou que esqueceu que poderia tomar um empate aí facilitou porque o gol que o Fluminense fez também foi de muita facilidade o contra-ataque foi muito fácil ninguém marcou ninguém marcou quem fez o gol o Danilo o Danilo Barcelos o Danilo Barcelos o cara do jogo porque deu o passe assistente pro primeiro gol do Fluminense e fez o segundo gol com muita facilidade a mesma facilidade que o Ceará encontrou e poderia ter feito terceiro deu Fluminense batalha é por isso que eu falei o Ceará falou não tadinho perder em casa não pode o Ceará tinha a vitória na mão a vitória na mão e não conseguiu segurar essa vitória deu esse mole poderia ter conquistado os três pontos teve chance fez gol aos 32 minutos e tomou o gol aos 46 do gol que o Ceará fez até o gol do Fluminense o Ceará teve facilidade eu acho que essa facilidade iludiu o Ceará e acabou o Fluminense empatou justo justo porque o Ceará que estava comandando o jogo o Ceará deu um branco achou que estava muito mole desconcentrou porque esse jogo amigo do jeito que estava quem estava vendo falou o Fluminense não consegue mais empatar é mais fácil o Fluminense tomar o terceiro do que fazer o segundo era o que estava caminhando e não foi isso lógico o mérito do Fluminense mérito do Fluminense se o Ceará dá mole o problema é o do Ceará mérito do Fluminense então parabéns para o Fluminense que aproveitou que não estava jogando bem o Fluminense não fez uma boa partida não fez mas conseguiu empate é bom para o Fluminense empate? não porque estava jogando em casa mas o Fluminense estava na parte de cima da tabela poderia ter galgado um pouco mais e o Ceará o empate é bom? bom é bom porque jogou fora de casa mas estava com a vitória na mão eu te garanto que o Ceará saiu com esse empate com gosto de derrota jogo na mão o Ceará jogou no ralo na minha visão o Fluminense não tem nada a ver com isso não fez bem mas foi lá empatou aí a gente pega aqui só para vocês terem uma ideia o Fluminense chutou seis vezes três em direção ao gol o Ceará chutou dezessete vezes quatro em direção ao gol pauta de bola o Fluminense teve até um pouco mais mas uma pauta de bola bem produtiva faltas mais ou menos cartão amarelo igual escanteios parecidos impedimentos parecidos mas o Ceará chutou muito mais e não soube segurar o jogo era para o Ceará segurar um pouquinho aí meu amigo torcedor do Ceará que sempre que eu falo está sempre me retrucando está vendo como é bom de vez em quando ficar com a bola saber jogar com a bola porque vocês meus amigos torcedor do Ceará não falam mas Magalhães esse é o esquema do Erickson Moreira esse é o esquema dele do Guto Ferreira desculpa do Gordiola esse é o esquema dele ele não precisa da bola ele joga no reativo é um esquema bom pá coisa e tal hoje não era para ser reativo depois que estava dois a um depois que estava dois a um era para ele ter ficado com a bola segurado a bola se segura a bola ganha o jogo se fica com a bola ganha o jogo mas não é sempre no reativo encontrou facilidade deu contra-ataque para o Fluminense esse jogo não era para ser reativo com dois a um era para o Ceará ficar com a bola mas aí o time não é acostumado a ficar com a bola chega nessa hora pena então para mim além do Molengo tempo que o Ceará deu a falta de posse de bola do Ceará depois que estava dois a um também contribuiu para o empate do Fluminense mas é esquema é esquema o meu esquema que eu gosto é estar sempre com a bola sempre com a bola você não toma gol mas é infalível é o melhor esquema não depende do jogo mas você tem que saber ser reativo mas tem que saber também ficar com a bola não pode só jogar de uma maneira só no reativo tem que saber segurar a bola controlar o jogo o que faltou o Ceará e o Fluminense se aproveitou disso brilhantemente empatou o jogo então a classificação fica assim Fluminense eu acho que estava em quinto lugar ou quarto lugar se eu não estiver enganado cai para sexto colocado não vai perder essa classificação para ninguém nessa rodada continuando o G6 o Santos sobe vai para a quinta colocação porque o Santos ganhou fora de casa o São Paulo está empatando nesse momento com o Grêmio está com com 27 pontos está passando também ali o Fluminense e o Ceará com esse um pontinho fica momentaneamente na décima segunda colocação mas temos o Vasco que tem 18 pontos pode passar temos o Corinthians que joga com o Flamengo pode passar temos o Botafogo pode passar e o Bahia se ganhar vai a 19 pontos vai a 4 vitórias se ganhar fica com 5 vitórias e o saldo de gols do Bahia pode pode ser menor e de repente passar o Ceará mas o Ceará está ali com 19 pontos mas poderia estar com 21 deixou escapar uma pena essa foi minha análise um grande abraço até mais valeu fui tamo junto tchau tchau tchau